Olá, boa tarde a todos. Hoje, dia 23 de Fevereiro, sexta-feira, preparando o fim de semana, mais uma semana que passou, trabalho intenso, trabalho intenso, dentro da minha área que eu trabalho, uma área extremamente exigente e de grande responsabilidade. Como todas as áreas têm a tua responsabilidade inerente, mas eu sinto a minha como algo extremamente complexo. No entanto, um dia depois poderemos falar sobre isso, sobre o que eu faço, poderemos falar sobre isso porque este espaço não é só um espaço de política e de sociedade, também é um espaço em que as pessoas falam livremente. Liberdade acima de tudo. Liberdade acima de tudo. E foi por isso que os nossos pais e mães e avós lutaram tanto. No entanto, as coisas não estão nada bem. Mesmo com toda a liberdade, as coisas não estão nada bem. Mas vamos ao que interessa. Mais um episódio, mais um posto, mais uma história, mais algo que eu quero partilhar com vocês, o meu pensamento. Não estou em viagem, tenho estado bastante dentro da localidade, sempre com uma hora, uma hora e meia de viagem. Mas iremos falar um bocadinho hoje e isso é o mais importante. No dia, eu tenho aqui a minha cabulazinha, que é sempre importante. Um notebookzinho é sempre importante. Orienta-nos sempre. Há uns dias atrás, estava eu sentado no sofá e estava a ver a SIC. Foi depois, já foi às oito e um quarta-noite e eu estava a ver um programa e estava a ver uma entrevista sobre as pessoas. Não é importante. isso. É o tema que é mais importante. Sobre as alterações climáticas. E o que vieram a fazer às nossas vidas. Todas estas alterações climáticas, que são extremamente importantes, porque o mundo não para e nós, como seres humanos, também não podemos parar. E quem manda é a natureza. E se a natureza não está contente com algo, nós temos que nos aperceber, temos que ser humildes o suficiente para mudarmos também. O que Roma e Pavia não se fizeram num dia e as alterações climáticas também não se podem fazer num dia. E o que esta nova tentativa de ordem, a querer ser imposta em nós, o que está a fazer é que está a ser demasiado rápido esta alteração climática e sustentável para energia limpa, que eu concordo com a energia limpa completamente, porque eu tenho uma filha e eu quero que ela respire bem e viva bem. Mas sempre com moral e ética e nunca tentando mostrar o que não é. Onde eu quero chegar é o seguinte. Como sabem, eu vivo no Reino Unido já por dez anos. Como aqui e como em todo o mundo ocidental, na outra parte do outro mundo eu não sei, mas no mundo ocidental estamos a pagar bastante pela energia. E eu posso dizer que uma casa normal, como para uma família de três pessoas, como sou eu, a minha mulher, a minha filha, nós pagamos perto de 250 libras para eletricidade e gás. Porque aqui pode-se juntar tudo na mesma fatura. Claro que os contadores são diferentes, mas pode-se juntar tudo. Portanto, esta alteração climática veio levar com que a energia limpa é importante, mas a vida das pessoas também. E o que é que vamos fazer? O que é que iremos fazer? Graças a Deus eu e a minha mulher temos rendimentos e vivemos num país que nos proporciona uma boa vida. Quando eu digo uma boa vida, é uma vida, não é uma vida rica, temos que trabalhar para viver, mas proporciona-nos uma boa, uma qualidade de vida, uma vida digna, que é o que eu deixei de ter em Portugal e desisti completamente. Não desisti de ser português. Desisti daquela vida que eu tinha e que cada vez estava a ficar pior. E por isso eu tomei a decisão que tomei. Eu e a minha mulher, claro. Vamos falar de algo que tem a ver também com toda esta organização nova, nova organização climática e todo este processo em que as centrais a caravão fecharam. A última foi a de Sines, que foi fechada. E nós estamos numa mudança extremamente complexa e dispendiosa, que de certeza será a classe média no mundo ocidental que irá pagar. Porque a classe baixa precisa de apoio do Estado. A classe alta, ser 200, 300 ou 500 por mês, não lhes faz grande diferença. É na classe média que nós sofremos mais toda essa mudança. E eu lamento muito. E eu estava a ver algo e estavam-se a falar muito sobre, principalmente, a falta de água no Algarve. E eu estava a olhar um pouco indignado para o tipo de conversa que os pseudo-especialistas possam falar. Eu não sou especialista em termos de geologia ou geografia, em termos de clima, em termos de weather forecast, de previsões meteorológicas ou de meteorologia. Eu não sou especialista em nada disso. Mas uma coisa eu sei. O Norte de Portugal tem muito mais água que o Sul de Portugal. Gastrou-se 3 mil, ponto 2 milhões numa TAP, em que, neste momento, com as rotas que a TAP tem, ainda dá ligeiro lucro, mas que já está previsto, dentro de, entre ano e meio a dois anos, começar a dar prejuízo novamente. E é isto que é. É isto que é o socialismo. E é isto que eu critico. E se fosse o PSD, por exemplo, a nível do centro de direita a fazer, ou mesmo um dia, se o Chega chegar, não sei, eu não prevejo o futuro, se uma direita, que eu não considero extrema direita, mas uma direita mais um pouco conservadora, ou talvez direita conservadora mesmo, não um pouco só, direita completamente conservadora, se fossem mesmo eles a fazerem e a tomarem estas decisões, eu estaria aqui a criticar. E eu já afirmei de mim próprio, eu sou de direita contendor liberal. dependedor liberal. Não em tudo, mas grande parte da minha direita é dependedor liberal. Se eu sou um mais social-democrata, depende. Eu não sou muito apologista dependência de apoios do Estado. Eu não sou muito apologista disso. Eu sou mais apologista do investimento na empresa privada, porque são essas as que pagam os impostos, e quem eles contratam para as pessoas também pagam impostos. E é aí que o Estado enriquece, e é aí que o Estado pode subir uns bons pontos em que nós poderemos ter ordenados melhores e reformas melhores. Eu estava a falar sobre a água no Algarve a falta à escassez, a falta de projeto, a falta de política, de regadios em que não existe uma conexão entre... E o país é pequeno. Entre o Norte e o Sul. Não existe. Não existe. É lamentável. E eu estava a ver, e estive a fazer uma pequena... A pesquisar, e há uma empresa de name Solvay, em que o negócio deles são produtos químicos, para várias ordens, para vários negócios, e eles investiram 1.8 milhões de euros numa central de desmineralização da água só para o negócio deles. E em 5 anos, eles vão ter... Ou seja, eles tiram a água do mar, desmineralizam, para poder ter água potável para a sua indústria. Em Santa Iria da Azoia. Acho que é onde eles estão sediados. Em 5 anos, está previsto que o dinheiro que eles investiram recuperam em 5 anos. Com esta ação. Vamos dizer que o país, no Algarve, não poderia ter como projeto uma central de desmineralização. Nem que seja para já só para a agricultura. Depois iria-se expandir e estender-se com o tempo. Eu não peço já que seja algo XPTO. Algo top. Não. Já para ajudar a agricultura e principalmente a indústria hoteleira que tanto necessita e que durante os meses de verão e os meses quentes sabem a quantidade de gente que tem que albergar. E isto não... Eu não consigo aceitar como é que este socialismo que enche o peito e diz que defende as pessoas e está aqui pelas pessoas, eles estão aqui como sempre. Como já Margaret Thatcher dizia, os socialistas não gostam que as pessoas façam coisas por eles próprios. Gostam de ser eles a controlar as pessoas a partir da dependência do subsídio. e assim a sociedade nunca irá ser uma boa sociedade. Já Margaret Thatcher dizia e eu estou completamente de acordo com ela. Ok, mudando um pouco de assunto, o debate que existiu sobre os partidos sem assento parlamentar. eu por acaso vi o debate para ser honesto 90% das coisas que eu ouvi ali são pouco estruturadas também não se pedia mais mas consegue-se sempre filtrar qualquer coisa interessante e importante para ser para podermos falar para podermos falar mas houve ali ideias que eu aceito e principalmente a moça da nova direita eu gostei de algumas ideias que ela explanou durante o seu tempo o tempo também não é muito porque também são vários partidos e eu aí compreendo a RTP a RTP1 a tentar fazer serviço público e tentar nem que sejam uns minutos a cada um para poderem falar desde aquele senhor do MRPP PCTP MRPP e não me lembro o que é que quer dizer Partido Comunista Trabalhador dos Portugueses Provoimento Revolucionário Popular Português acho que é isso portanto o que ele diz em que Israel é o invasor e que existem democracias como como existem democracias como como a Venezuela pronto dentro da linha dele que eu respeito ele como pessoa claro e tem que ser respeitado e a partir daí vemos o quanto este mundo é ainda há pessoas que pensam assim e é o que é mas o que mais me custou não são as ideias de cada um e houve ideias engraçadas mesmo o moço do daquele partido eu peço desculpa não sei não ter a ideia bem não está no meu notebook daquele moço sobre quando quando a pandemia aconteceu houve um um partido que se formou ADN não sei bem não me lembro bem mas ele falou até que a nível da interrupção voluntária da gravidez havia de haver mais responsabilização para quem toma essa decisão não é simplesmente numa noite acontecer algo entre um casal porque se conheceram e simplesmente vamos não há problema nenhum há de haver alguém que desconta e que paga a minha responsabilidade durante a noite e eu a senhora ou a moça seja quem for engravidou e alguém há de pagar isso não não está certo não está certo temos que ser responsáveis temos que ser responsáveis acima de tudo o socialismo não é dom do dinheiro do Estado esse dinheiro pertence às pessoas os governos gerem da melhor maneira o dinheiro que possa ser que terão ao seu dispor a partir dos impostos das pessoas e é aqui que está o ponto da responsabilização mas indo ao ponto exato onde eu quero tocar o pivô o Carlos Daniel era o pivô que estava a mediar o debate e foi a moça da nova direita que toca num ponto em que diz que está de acordo em que principalmente na escola primária todas as crianças deviam ter o mesmo uniforme e o Carlos Daniel pergunta se isso não é voltar atrás a quase ao tempo do Oliver Salazar eu não posso admitir que uma pessoa com o grau de com o grau de skills com o grau de competência do Carlos Daniel não é uma pessoa nova no mundo da televisão no mundo público não é uma pessoa que a gente acha que é pouco inteligente ele já deu bem mostras de ser uma pessoa extremamente inteligente se é esperto ou não não sei não o conheço nunca falei com ele nunca privei com ele nenhuma conversa mas inteligente era a imagem que eu tinha do Carlos Daniel e quando o Carlos Daniel faz aquela pergunta só demonstra esta agenda esta agenda que faz parte do status quo neste momento que está implementada no país eu vivo no Reino Unido e até acabar a escola secundária todos os alunos têm um uniforme igual até sei eu vivo num país que é altamente conservador em termos sociais e liberal em termos económicos e laborais então vamos lá vamos lá ver uma coisa para a pessoa por ter um fato igual por ter um uniforme igual está a regredir ao tempo do Estado Novo não faz é com que como eu era jovem e eu lembro-me na altura de começar a aparecer mais da marca Nike atenção eu digo o nome Nike e eles não me estão a pagar nada por isso mas eu lembro-me de aparecer o surfismo aparecer as praças de surf e eu vivia numa zona perto da margem sul portanto tinha acesso às praias da costa da Caparica onde muito se pratica o surf e muitos dos meus colegas adoravam e aderiram a essa onda do surf e começaram a aparecer essas marcas e eu lembro-me eu não tinha hipótese nem pensar a minha família era uma família de classe muito média e com muito com muito suor me deu tudo o que foi o que eu necessitava para ser e não deixei de ser a pessoa que sou hoje que sou uma pessoa acho eu equilibrada o suficiente pelo menos para aceitar as ideias dos outros às vezes pode ser um bocadinho mais reativo numa conversa mais acalorada mas não deixe de ser uma pessoa que respeita ao próximo nunca tive problema nenhum com justiça nunca tive problema nenhum com polícia em nada portanto mas chegar a esse ponto de um Estado Novo se perguntar à moça da nova direita se uniformes é regreder ao Estado Novo é completamente é quase dizer nem dois dedos desta tem peço desculpa ao termo não não é possível eu quando ouvi isso do Carlos Daniel eu fiquei eu fiquei mesmo eu não vivo não sinto que é o país neste momento eu não sinto que é ruas em que o líder do Bangladesh da comunidade do Bangladesh já quer uma rua com o nome a rua do Bangladesh eu não vivo no meio desse mundo neste momento no entanto no Reino Unido é um país altamente multicultural mas com um respeito entre todas as comunidades fantástica e a última coisa que povos por exemplo islâmicos ou comunidades islâmicas querem é que alguma vez haja algo em que as pessoas os possam acusar por isso está tão bem controlado aqui a sociedade em termos interraciais e interculturais não há problema nenhum nenhum mesmo continuando vamos continuar há algo e é aqui sempre por isso este espaço é um espaço em que podemos falar em que eu terei todo o prazer de responder a qualquer pergunta ou a qualquer comentário sobre mim se assim for pedido que eu comente como é lógico não é? houve uma na Universidade de Economia do Porto houve um simpósio sobre economia acho eu e parece que houve um problema que eu nunca tinha visto uma coisa daquelas eu nunca tinha visto e parece que houve um simpósio em que várias pessoas de Coimbra porque foi na Universidade Económica no polo no polo de Economia na Universidade de Coimbra uma grande universidade era teria sido só um à parte era o meu grande sonho foi era poder tirar o mestrado na Universidade de Coimbra formei-me em Direito em Lisboa mas o meu sonho era mas a vida assim não Deus escreveu o meu livro de uma maneira diferente e estou aqui no Reino Unido voltando parece que o professor Pinto Ribeiro é Pinto António Pinto Pereira era foi eu lembro-me dele no PSD eu lembro-me dele no PSD um senhor com uma classe tremenda no PSD durante a sua estadia no PSD eu agora pouco ou nada o ouvi falar e ele parece que estava nesse simpódio e parece que uma deputada que ainda é deputada se é se pode chamar deputada porque o governo está em gestão portanto não sei se pode se chamar bem deputada mas a verdade é que deputada o parlamento já nem existe portanto pode ser membro do governo não sei que que estatuto e que e que espaço e que e pasta é que ela poderá ter que se chama Ana Abrunhosa e parece que essa senhora quando o doutor o professor doutor Pinto Ribeiro diz um termo como em que as pessoas as mulheres sofreram e têm que ser defendidas essa senhora levantou-se e chamou-lhe homofóbico xenófobo racista quer ver é o status quo é o status quo que impera no país completamente e levantou-se e foi-se embora primeiro de tudo houve alguma falta de respeito perante a audiência a audiência estava ali para ouvir toda a gente e só para se mostrar que faz parte do status quo levantou-se e diz que eu tenho vergonha por vocês eu tenho pena é de vocês para a audiência e acho que bateram palmas eu não sei sinceramente eu deixo só para que eu transmito uma coisa eu fiz parte de um partido político em tempos depois ingressei na força aérea e é lá que me formei e depois de me ingressar como é também nas Forças Armadas portanto toda a minha relação política seja com o que partido for acabou aí logo porque a lei não permite como é lógico não é por isso há o problema que há principalmente com a GNR neste grande problema da reivindicação que eles estão juntos com a PSP porque a GNR é um grupo militar é uma força militar e aí é o problema mas nessa altura eu lembro eu vivia na Margem Sul Margem Sul nessa altura era completamente comunista mas uma grande parte uma grande maioria comunista depois passou com os anos o socialismo venceu e neste momento até é o Partido Socialista juntamente com o PSD que governam a Câmara de Almada neste caso que é a Câmara de onde eu venho e eu sinceramente eu assisti a muita coisa eu nunca assisti foi a esta covardia política feita por esta pessoa não se levanta temos argumentos ou temos capacidade argumentativa de mostrar a outra pessoa que a outra pessoa está errada agora covardia de levantar e vir-se embora é a coisa mais fácil que se pode fazer acho que está errado muito errado poderia ser volto a dizer poderia ser do PS podia ser mais à esquerda podia ser mais à direita se fizessem uma coisa destas eu sou o primeiro a vir aqui e reprovar como reprovo que a primeira intervenção do Luís Montenegro no debate com o Pedro Nunes Santos não tenha sido viamente declarado e metido ali logo na mesa que aquela grupo de polícias que se estavam a manifestar cá fora no Capitólio não teria sido logo viamente repudiado pelo Luís Montenegro ele diz que ninguém lhe disse eu não me acredito é a minha convite só eu não me acredito via de ser tudo bem eles têm razão mas a lei acima de tudo e infelizmente para mim que não sou socialista foi um socialista que disse a coisa a coisa certa nessa altura portanto como vi e eu acho o Luís Montenegro com o tempo tem vindo a ajustar mas Pedro Nunes Santos aí esteve bem no entanto eu acho o Pedro Nunes Santos uma pessoa que peço desculpa caiu voltei já voltamos novamente não sei porquê mas caiu aqui o vídeo caiu desligou-se voltei-me novamente como eu estava a dizer foi foi a foi a eleição que dia a dia me deu mais prazer mais prazer mas foi fantástico vamos para um assunto diferente que é também não vou perder muito tempo com isso a mentira da morte água hoje em dia eles eles dormiram com o Partido Socialista Bloco Esquerda dormiram com o Partido Socialista aos anos que foi o país está na miséria que está eles fazem parte do da nova chamada nova ordem do status quo e vale tudo até mentiras até meter família privada onde já se demonstrou que é mentira aquilo era uma casa da IPSS portanto uma casa da chamada Ação Social do Estado e que a senhora recebia 400 paga 400 euros por mês e nunca recebeu carta nenhuma já está aprovado já está demonstrado isso e parece que isso é é complexo é muito complexo chegar a este ponto mas vindo de onde vem não me deixa não fico nada surpreendido uma última só apreciação sobre a habitação parece que o concurso lançado pelo Estado para fazer face à habitação que não existe disponível por isso os preços disparam eu se tivesse uma casa mesmo vazia para ser para ser arrendada tenho que pagar 23% acho que é 23% acho que é acho que é 23% acho que é não tenho certeza mas ronda entre os 23% 28% há qualquer coisa aqui se eu tenho que pagar este valor ao Estado uma casa que é minha que eu depois tenho que fazer obras se o Inclean vai para lá há alguma coisa eu tenho que fazer obras tenho que fazer tudo e o Estado vai-me limitar o valor que eu vou pedir pela casa e se há poucas casas há pouca oferta há muita procura os preços sobem isto não é preciso ser e eu não sou economista não sou especialista em economia e eu não preciso ser para entender isto torna-se complicado isto parece que se lançou concurso para novas para se fazer casas pelo Estado mas parece que o concurso tem lá valores que são os valores limites que o Estado pagaria não houve resposta de nenhum empreiteiro para fazer porque o valor é em causa o valor que está o valor que está disponível não não dá para fazer em nada não dá para fazer o que o concurso o caderno de encargos assim o exige e portanto vamos continuar na mesma portanto isto é é tudo como se chama dizer é powerpoint eles bem criam powerpoint fazem um figurão com o powerpoint mas depois na prática é o que é preferem o seu dinheirinho que descarregarem para o SNS resolver não resolvem nada hospitais como o Luís o Luís Montenegro disse e disse bem zero hospitais nos últimos 8 anos parece que nos últimos 8 anos subiu perto de acho que se eu não estou errado entre 800 mil pessoas que tinham seguro privado neste momento existem 4 milhões e meio que têm seguro privado quer dizer alguma coisa quer dizer que o SNS está muito bom a escola pública também está fantástica com um pivô do canal público a perguntar se nós com uniformes estamos a voltar ao estado novo santa ignorância meu Deus fiquem bem na outra vez não me pedi peço agora é para se inscrevam o canal façam aí uns sharezinhos até para ver se mais gente pode me ouvir e pode levar comigo e o que eu mais quero é comentários isso é que eu mais quero adoro fiquem bem grande abração para todos